Este mês, todos os caminhos vão dar à festa do ano. Ao ligar para o 760-100-500, não só se junta ao aniversário mais aguardado de sempre, de 25 anos da TVI, como também se habilita a mais de 150 mil euros de prémios. Pois é, ao aceitar o nosso convite, se habilita-se a ganhar diariamente 5 mil euros em cartão. 2.500, prémio do dia, com a hipótese de dobrar, caso acerte na pergunta que temos para si. Ao ligar para o 760-100-500, fica ainda automaticamente inscrito no sorteio final de um magnífico prémio de 50 mil euros em cartão e este fantástico Mercedes da herdeira. Alguém trouxe velas? Eu trouxe. Só verás connosco já no próximo dia 20. Palavras para quê? É o aniversário que todos esperavam.